Esse daqui é meu pai Alexandre, esse daqui é meu pai Francisco, esse daqui sou eu, Pablo, esse é o Gabriel e esse é meu irmão Patrick. Tem eu, meu marido, meus filhos, hoje a gente tem uma família completa. Eu não acredito naquela ideia de família como aquele famoso termo, família tradicional brasileira, eu não acredito nisso. Eu acredito que família é uma configuração de pessoas que está junto por motivos diferentes. Motivos afetivos, motivos biológicos, motivos de afinidade, é o sentimento que diz que aquela configuração, aquela união de pessoas é uma família. Abacaxi, caraca. É embora eu tive que fazer uma entrevista, que eu venho aqui na casa e falo, aqui essa é minha casa onde eu moro, aqui é meu quarto, aqui é o quarto onde eu durmo junto com meus irmãos e aqui também é muito legal. Adoção, de uma forma ou outra, sempre teve presente na vida dos dois. Eu vivi com meus pais até os dez anos e depois eu fui morar com a minha avó paterna e ela exerceu essa função materna para mim. A história dele também é parecida, então tem uma questão aí simbolicamente semelhante à adoção. Não, pai, é uma história minha, não é o que eu inventei. Não é o Pablo, é outro personagem, entendi. História que eu inventei. Casa dos Sonhos. Era uma vez um menino que tanto queria uma casa igual a essa. Eles já estavam abrigados há cinco anos, não estavam sendo adotados, ninguém da família visitava. Conosco era a tentativa de colocar o menor e mais um com a gente, só que aí nós quisemos os três. No dia seguinte ele ficou ligando enlouquecidamente para a assistente social para avisar que a gente ia ficar com os três. A gente saiu da área nesse dia e a gente veio fazer conta, veio o que podia ser feito, como é que podia ser feito, para ver se a gente conseguia ficar com os três. E não conseguimos fazer conta nenhuma, mas decidimos mesmo assim. As contas não fechavam ainda, mas a gente decidiu mesmo assim porque não tinha como deixar uma. O menor não fantasiava em ser adotado, ele achava que não seria adotado. Mas só o resto já está pronto, só falta eu botar mais coisas, banheiro. E aqui é o meu escritório que ainda não terminei de fazer, eu termino de fazer. O mais velho não comenta sobre o assunto. Primeiro eu tiro uma foto sem nada, depois eu boto o boneco, aí eu movimento ele. Eu fico mexendo a mão, a perninha, a cabeça, ficou bom. O do meio tinha a fantasia de ser adotado por um casal heterossexual podre de rico. Tinha preferência. Ele mora a abamação. Mas sem o bimbelor, né? Porque ele... É, ele fazia tudo o que ele quer. Fazia todas as vantagens dele, esse era o sonho dele. Mas a realidade dele foi outra. Uma das primeiras coisas que a gente fez foi comprar esse livro aqui. E esse livro aqui trata da igualdade entre os sexos. Dizendo que menina pode jogar futebol, menino pode brincar de boneca. Dizendo que menina, menino não é superior a menina. Esse sou eu ou é seu pai? Eu não tinha nem a conhecida, cara. Por que vocês? A do trem, pai. A do trem. A do ônibus. Ter pai, pra eles, é uma coisa nova. Entendeu? Não teve aquela coisa de ter um novo pai. Aconteceu assim, ter pai. No caso, são dois. Né? E... Pra eles, é o normal. Pra eles, as famílias são diferentes. Se alguém acha que, por sermos dois homens, não podemos cuidar dessas crianças e elas não estão bem, vivendo aqui dentro da nossa casa, vem aqui nos conhecer. Era uma vez uma fonte onde as pessoas faziam desejos. Eu fui lá também e fiz um desejo. Joguei a moeda na fonte e meu desejo se realizou. Isso foi muito legal. Eu desejei que a minha família nunca ia me abandonar. E aí A broca